O HPV é uma doença causada pelo papiloma vírus humano. Costuma cursar com lesões que aparecem nos genitais e que tem aspecto de verrugas. Podem ser sintomáticas como dar alguns conforto, florido. No entanto, via de regra, a procura do paciente pelo urologista se dá através da percepção e da questão estética com o surgimento das lesões. O tratamento é baseado na cauterização dessas lesões, que pode ser através de um método elétrico, pode ser através de criocauterização ou de medicamentos líquidos. Hoje, já existe vacina para o HPV, tanto para a mulher quanto para o homem. Em casos selecionados, nós acabamos indicando a vacina também para esses pacientes. Esses pacientes também devem ser avaliados através de outras pesquisas de outras doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, hepatites e sífilis. E orientados sempre quanto à prática sexual segura, de modo que evitem a contaminação dessa doença. Também existe a associação do HPV com o câncer, que pode ser o câncer de pênis e o câncer de colo uterino na mulher. Música Música Música